Fala galera, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Mizu, estou aqui para a gente fazer mais um desafio, só que dessa vez esse vídeo é especial. Eu vou ter a honra de ter a participação aqui no canal de um grande professor de geometria do canal Geometria Raiz aqui do YouTube e lá do Instagram também, que é o professor Hamilton Júnior. A gente vai fazer duas soluções, eu vou fazer uma solução trigonométrica para o desafio e ele vai fazer uma solução na geometria plana para esse desafio. Vamos ver o que você decide, o que é melhor, se é trigonometria ou se é geometria plana. Qual era o desafio dessa vez, pessoal? O desafio é esse aqui, eu dou basicamente um triângulo para você, marco esses ângulos internos aqui, 48, 18, 12, 54 e peço para você descobrir quanto é que vale aquele ângulo alfa ali em cima, tá bom? Para você que já viu os vídeos do nosso canal e já viu também no Instagram as postagens que eu faço, existe um teorema que ele meio que generaliza as soluções para esses problemas, que é o teorema de serva trigonométrico, que a gente vai usar justamente isso aqui no problema. O grande lance dessa questão é que alguns passos da trigonometria podem ser meio complicado justamente por causa desses ângulos de 18, 12, 48 graus, tá? Então, vem comigo para você ver como é que fica a solução. Eu vou usar o serva trigonométrico, que diz basicamente o seguinte, o produto dos senos dos ângulos alternados nessa figura tem que ser igual. Então, seno de alfa vezes o seno de 18 vezes o seno de 54 tem que ser igual ao seno de 48 vezes o seno de 12 vezes o seno desse ângulo, né? Como essa soma é 66 com 66 dá 132, então lá em cima tem que ter 48 graus, se esse cara é alfa, o do ladinho tem que ser 48 menos alfa, tá bom? Beleza, então armei o serva trigonométrico aqui. Já começo usando um detalhe muito maneiro da trigonometria, que é o seguinte, seno de 18 vezes seno de 54 dá 1 quarto. Aí você fala, poxa, já começou? É, já comecei. Esses ângulos, se você não conhece, eu fiz questão de colocar uma tabelinha para você, para você nunca mais esquecer. 18, 36, 54 e 72. Esses ângulos, cara, aparecem com muita frequência em problemas de geometria plana e trigonometria. Então, se você ficava só naquele 30, 45, 60, esquece porque só isso não adianta, você tem que saber esses ângulos também, tá bom? Então, esse resultado é muito maneiro. Seno de 18 vezes seno de 54 é igual a 1 quarto. Tá, legal. Vou passar o 4 para lá multiplicando e vou trazer esse seno de 48 menos alfa dividindo, sua igualdade fica assim, tá? Produtinho de senos, a gente pensa muito em transformar em uma diferença de cossenos, né? A gente usa as fórmulas de Werner para isso. Então, esse 4, eu abri em 2 vezes 2, para ficar justamente na cara da fórmula, 2 seno 48 vezes seno 2 vai ser a diferença de cossenos. Vai ser o cosseno da diferença entre esses ângulos menos o cosseno da soma entre esses ângulos. Então, fica cosseno de 36 menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, então, quando eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter 2 vezes o cosseno de 36 menos 2 vezes meio, que é 1. E tem mais um resultado muito legal que vem direto daquela tabelinha. 2 vezes o cosseno de 36 menos 1 é exatamente igual a 2 vezes o seno de 18. Isso ajuda muito o problema, tá? Legal. Aí, cheguei nesse ponto aqui, seno disso sobre seno disso é igual a 2 vezes seno de 18. Esse 2 que está aqui multiplicando, eu vou passar para baixo dividindo. Vai ficar seno de 18 sobre meio. Tu vai entender por quê. Eu vou ter o seguinte, seno alfa sobre seno 48 menos alfa é igual a seno de 18 sobre meio. Claramente dá para você perceber que alfa é igual a 18 graus é uma solução. Porque se você colocar 18 graus aqui, embaixo vai ficar 48 menos 18, que é 30. E o seno de 30 é meio, fica certinho. Agora, qual é a justificativa para que o alfa igual a 18 seja a única solução nesse problema? Primeiro, nosso alfa tem que ser um ângulo entre 0 e 48 graus. Então, nesse intervalo do primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus, eu afirmo para vocês que essa função aqui é monótona, ou seja, ela tem o mesmo sentido de crescimento. E como é que você pode provar isso? Você pode provar isso de duas formas. Você pode provar via derivada, ou você pode usar uma coisa chamada truque das cotangentes, que é um assunto que eu não coloquei no canal ainda, mas eu vou colocar para você saber, que é uma tecniquezinha muito maneira. A ideia basicamente é a seguinte, se eu tenho algo do tipo seno x sobre seno x menos alfa é igual a uma coisa constante, a solução que você encontra é única no intervalo de 0 a 90 graus. Então, como esse cara aqui é igual a uma constante, que é duas vezes seno de 18, então, necessariamente, alfa é igual a 18 graus, é a nossa única solução para o problema. Muito simples, muito rápido, só que é aquela história. Você tem que conhecer esses ângulos de 18, 16, 54, 72, para que a solução seja um pouquinho mais rápida. Tá bom? Beleza? Então, agora, você vai ver uma solução na geometria plana com o nosso amigo Hamilton Jr., grande geômetra. Vai, Milton! Vai que é tudo! Fala aí, amiguinho! Tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje eu vou trazer um problema para você lindo. Um problema lindo. Sério mesmo. A gente resolveu, então, gravar soluções que fossem diferentes, uns usando trigonometria, os outros usando geometria. Cada um apareceu ali dando a sua solução para esse problema, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar para vocês a minha solução por geometria plana, né? De forma um pouquinho raiz, tá bom? Para esse problema aí. Espero que vocês gostem. Nesse vídeo, como a gente vai resolver um problema de nível avançado, tá? Eu preferi não demonstrar, tá bom? Esse triângulo aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? E aí, voltando agora para a nossa solução, tá? Antes de eu fazer, de fato, o problema, a gente precisa entender aqui dois lemas, né? O lema aqui do Triângulo de Mustafá e Águice e o Pentágono Místico, ou Pentágono de Mustafá e Águice. Tá bom? Vamos, então, para a parte do lema. O lema é o seguinte. Existe um triângulo equilátero, chamado Triângulo de Mustafá e Águice, que tem a seguinte propriedade. Existe um ponto interno dele, tá? A qual você traça segmentos de reto vindos dos vértices e que fazem uma configuração de ângulos como o seguinte. 6 graus, 12 graus, 48 graus, 18 graus, 42 graus e 54 graus. Existe uma demonstração por trás disso e a gente não vai fazer nesse vídeo aqui, tá bom? Para não ficar muito longo. Tudo bem? Então, esse é o lema aí. Primeiro lema de Mustafá e Águice. O segundo é o seguinte. É o Pentágono de Mustafá e Águice, que inclusive é uma das formas de se mostrar que esse triângulo aqui de fato existe. E é único, tá? Bom, o que acontece no Pentágono de Mustafá e Águice é que se constrói um pentágono regular, tá bom? De lados congruentes ao lado desse triângulo de Mustafá e Águice aqui, que é equilátero. Tudo bem? Então, aqui está o nosso triângulo aqui, ó, de Mustafá e Águice. 6, 12, 48, 18, 42, 54, igualzinho aqui, tá bom? Aqui está o nosso triângulo. E como a gente configura aqui, a gente constrói um pentágono de Mustafá e Águice, a gente vai conhecer aqui os ângulos. Como é que seriam os ângulos? O ângulo interno de um pentágono regular é 108 graus. Então, está aqui, ó, 108 graus. Como a configuração do pentágono de Mustafá e Águice, tá? Ela gera um triângulo congruente a esse triângulo aqui, ó, a gente tem ângulos iguais, né? Tanto aqui quanto aqui, ó, aqui é 42, aqui é 42, tá bom? Aqui 84, aqui também 84. Esse segmento BO, congruente a esse segmento OD, tá? Esse triângulo aqui, ó, ABO é isósceles e esse aqui é OD também é isósceles. E eles são congruentes porque eles têm o mesmo ângulo, tá vendo? Tá vendo? Tem os mesmos lados e tem o mesmo ângulo, tá vendo? Aqui, ó, como todo ângulo deveria ser 108 graus por causa do pentágono regular, a gente já tem 60 aqui, significa que aqui é 48, ó. BAO é 48, aqui também 48, tudo bem? Então, acho que já deu pra você ter um pouquinho mais de contato aí com o nosso lema aqui do pentágono de Mustafá e Águice. Isso aqui é uma figura que a gente usa pra resolver problemas de geometria plana de perseguição angular quando os ângulos têm a ver com a família de ângulos que tá associado a esse problema. Explicar a família de ângulos associada a esse problema também não é um tema que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tranquilo? Então é o seguinte, olha, bom, a primeira coisa que eu sei é que o problema que nos deram, né? O enunciado já passou na tela aí pra você, mas eu vou colocar aqui mais uma vez. O enunciado, tá, que deram pra gente foi o seguinte, existia um triângulo, ele era isósceles, tá? O vértice principal dele tinha um ângulo de 48 graus, aqui 54, aqui 12, aqui 18 e aqui 48, de forma que aqui fosse alfa, perfeito? E pediram o valor de alfa, tá, nesse triângulo aí. Então qual é a estratégia por trás da solução? Pra gente descobrir quem é o alfa ali. A gente vai estudar esse triângulo aqui, ó. 48, 66, perfeito? E aqui 66 também, esse ângulo aqui também é 66, porque o triângulo é isósceles, tá? Você repara que é 48, 66, 66 e os lados aqui são três bolinhas à marcação. Significa que esse triângulo aqui, esse BAO aqui, é esse triângulo aqui do nosso caso. Então se a gente descobrir coisas sobre ele, a gente tá descobrindo coisas sobre esse triângulo aqui. Então a gente vai usar isso aqui como apoio pra solucionar o problema. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui a régua raiz, tudo bem? E começar a construir algumas coisas. Bom, seguinte, dá uma boa olhada aqui, ó. Vou marcar aqui como uma bolinha, tá? E vou marcar aqui, nessa parte aqui, com essa marcação verde. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Dá uma olhada aqui. Vou até colocar aqui esses pilotos pra cá, tampinha. Beleza. Vamos pensar assim, ó. 54, três bolinhas, 42. 54, três bolinhas, 42. Quer dizer que o triângulo BOC é congruente ao triângulo, tá? A, O, L. Aqui, esse ponto aqui, vamos chamar de L. Tudo bem? Eles são congruentes, né? Aqui, ó. O, A, L. Aqui o B, C, O. Eles são congruentes. Tá? Por quê? Por causa daquele caso, né? Ó, o ângulo, lado, ângulo. Ó, ângulo, lado, ângulo. Ah, então beleza. Então, a marcação aqui oposta a 54 é uma bolinha. Oposta a 54, uma bolinha. Oposta a 42, marcação verde. Oposta a 42, marcação verde. Perfeito. Tranquilo. Conseguimos construir aí algo promissor, né? O que mais que a gente pode usar aqui a nosso favor? Vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer aqui pra você, ó, uma construção interna nesse triângulo aqui, ó, buscando uma congruência em especial. Tá? E por que buscar essa congruência em especial? Pra superar dentro de um pentágono de Mustapha Yates, normalmente se faz, tá, a translação de alguns triângulos de dentro do próprio triângulo de Mustapha Yates. Então, é o que eu vou fazer aqui como técnica. Eu vou utilizar aqui, ó, essa técnica aqui de congruência. Eu vou marcar aqui valendo uma bolinha, tudo bem? Aqui 3 e o ângulo intermediário aqui, ó, 18. Por que 18? Pra ter um triângulo aqui, ó, P-O-A, que seja congruente com esse triângulo aqui, ó, L-E-O. Tá vendo? L-E-O. Ah, legal. Ah, então aqui é 18? Então, o oposto aqui é uma marcaçãozinha de uma bolinha, vai ser 48, ó. Ah, então aqui é 48. Legal. Como eu sei que o ângulo inteiro vale meia-meia, aqui vai valer 18. Show de bola, hein? Maneiro. Como aqui é 48 e aqui é 18, isso aqui é 30. 30. Show de bola. Bom, agora pra terminar, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma construção aqui, ó, buscando um triângulo isósceles. B-M-O. Aqui, ó, triângulo isósceles. B-M congruente a B-O. Aqui tem que ser 12. Aqui vai acabar sendo 30, né, pra dar 42. E aqui vai ser 84. Pronto, fizemos um triângulo isósceles. Tá? Agora repara o seguinte, olha pro triângulo B-M-C. Aqui, ó. Eu acho que eu não vou usar a cor azul pra mostrar isso, não. Acho que eu vou fechar com a cor verde, que vai ficar legal, tá? Olha assim, ó. Olha só aqui, ó. B-M-C. B-M-C tem, lá de uma marcação, 33 bolinhas. E aqui, ó, olha o B-P-A. Lá de uma marcação, ângulo 30, 33 bolinhas. Ah, então a gente tem um caso de congruência, né? Se eu fechar aqui, ó, a gente tem um caso de congruência lado, uma bolinha, ângulo, lado, três bolinhas. Lado, uma bolinha, ângulo, três bolinhas. Então esse triângulo aqui, ó, verde, que eu tô aqui pintando, ele é congruente, pelo caso L-A-L, com esse triângulo aqui pequenininho, que eu tô pintando também. Legal? Show de bola. Beleza. O que que isso quer dizer, Hamilton? Bom, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, oposto a uma marcação de uma bolinha, é igual a esse ângulo aqui oposto a uma marcação de uma bolinha, que é 54. Então aqui é 54. Ah, então aqui, ó, que tudo era meia-meia, tirou 54, sobra 12. Legal. Beleza? Vamos agora pegar esse triângulo aqui pelo vértice A e vamos virar ele de cabeça pra baixo? Tá? Vamos colocar, na verdade, colocar ele de cabeça pra cima, né, com o vértice A sendo a referência. Ele vai ficar como? Ele vai ficar assim, ó. É um triângulo com vértice A, base BO. Quando eu fizer assim, o O vai ficar à direita aqui do A, né? Então vai ficar assim, O, B. Né? É, a gente vai ter essa configuração aqui, ó. Próximo ao B aqui vai ser 30 no vértice A. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí. Próximo ao O vai ser 18. Tá? Legal. Ele é isósceles. E ele tem ângulos 54 no vértice B aqui. Aqui 12. Aqui ele tem um ângulo de 18. E aqui ele tem um ângulo de 48. Confirma aí. Vê se tá certinho. A gente colocou ele, tá? Dessa forma assim. Não é? Só viramos. Vai ficar. Olhando de cima aqui da direção do A, 30, 18. A direita, 48. A esquerda, 54. Então, tá certinho. Tá beleza. Tranquilo. Repara que é um triângulo muito semelhante a esse triângulo aqui, né? Né? Ou seja, se eu colocasse um espelho aqui, ó. Se eu colocasse um espelho, tá bom? Eu posso criar um triângulo. Isso aqui é uma classe de triângulos, né? Eu posso criar um triângulo que pode ser exatamente a reflexão desse triângulo aqui. Eu poderia criar um triângulo que fosse 3 bolinhas, 3 bolinhas, aqui 30, aqui 18, tá? Aqui 12, e aqui 18, certo? Onde aqui é 54, e aqui 48. Nada mudou no meu triângulo, tá? A única coisa que mudou é que a gente permutou a ordem dos ângulos mediante aí um espelhamento do nosso triângulo, tá? Mas continua sendo a mesma coisa. Agora, repara. Vê se o nosso triângulo aqui, do nosso exemplo, né? Da nossa questão, se ele não é esse triângulo aqui, ó. 18, 12, 54, 48. E aqui, ó, 48 menos alfa e alfa. Quer dizer, se alfa for 18, 48 menos alfa vai dar 30. De fato, ó. 48 menos alfa é alfa. 30 é 18. Ah, então o gabarito é alfa igual a 18. E tá aí a nossa solução por pentágono de Mustapha e Axe. Show? Tchau, tchau.